O Albert chega agora trazendo informações pra gente de um homicídio que aconteceu aqui em Três Lagoas. Albert, bom dia pra você. Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pra toda a nossa audiência, bom dia pra todo mundo que tá acompanhando aí o nosso RCN Notícias nessa manhã de segunda-feira. Muito chuvosa, não só em Três Lagoas, mas também em toda a nossa região, viu? Ana, vamos falar desse caso, né, que aconteceu no final de semana aqui em Três Lagoas, na noite de sábado, por volta das 8 horas e 30 minutos. Francisco Edmilson dos Santos, ele que tinha 44 anos, foi assassinado aí no cruzamento da rua Paranaíba com a rua Duque de Caxias aqui em Três Lagoas, viu? De acordo com informações policiais, vizinhos ali do local ouviram aí 5, de 5 a 6 disparos, viu? De arma de fogo, além de perfurações aí no corpo, a vítima apresentava aí um corte no pescoço, decorrente aí de uma facada. O homem era muito conhecido aqui em Três Lagoas, né, pelo apelido de Peixe, viu? Ele não resistiu aos experimentos e morreu aí no local. Várias equipes do 2º Batalhão de Polícia Militar foram acionadas, uma equipe do SAMU, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, também foi até o local. Chegou a ser acionada, né? Mas quando chegaram aí no local, o corpo da vítima já estava sem vida aí na calçada. A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local aí para coletar provas, né? O corpo da vítima foi encaminhado aí ao IMOL, que é um instituto de medicina de otologia legal aqui de Três Lagoas. Ainda, Oana, de acordo com as informações, né, de pessoas que estavam ali próximo ao local, eles relataram aos policiais que viram o veículo de cor vermelho fugindo do local em alta velocidade. Já a motivação, a autoria, ainda não se sabe. O crime será investigado aí pela Polícia Civil de Três Lagoas. Esse caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, a DEPAC. Portanto aí, né, esse fato aconteceu no sábado, por volta das 8 horas e 30 minutos, bem ali no centro de Três Lagoas. Ana Cristina. Exatamente, né, Albert? É um crime que tem ganhado aí bastante repercussão também nas redes sociais, porque o Peixe, né, era uma pessoa bastante conhecida aqui em Três Lagoas, principalmente na área central. Ele veio de fora, não tem familiares aqui em Três Lagoas, mas mora aqui já há bastante tempo, há muitos anos. Ele veio para a cidade para trabalhar, ficou aqui aprestador de serviço, né, fazia vários bicos ali na área central da cidade, trabalhava ali com o pessoal que, os chapeiros, né, o pessoal que trabalha com caminhões, ele fazendo frete, prestava vários serviços e era bastante querido, né? Muitas pessoas estão indignadas e questionando, né, o que teria causado a morte do Peixe, o que teria levado, né, uma pessoa a atirar, a disparar contra esse cidadão. É um crime que agora cabe à polícia civil investigar. A gente não tem pistas nenhuma, a não ser desse veículo, né, Albert? Talvez os sistemas de vídeo monitoramento, enfim, aparelhos celulares, de repente a polícia consegue, claro, deve elucidar esse crime, né? Exatamente, Ana. O pessoal que estava ali na região, né, viu esse veículo de cor vermelha saindo em alta velocidade, né? Agora, voltando a falar aí do Peixe, era uma pessoa muito conhecida, muito querida aqui em Três Lagoas. Mas, pessoas que conheciam aí o Peixe, né, dizem que não tinha desavença com ninguém, um cara super tranquilo. Agora, cabe à polícia investigar para saber aí o que realmente aconteceu aí, né, nesse assassinato aqui em Três Lagoas, Ana Cristina. Exatamente. Obrigada, viu, Albert? Daqui a pouquinho você volta com mais informações do setor policial e daqui a pouquinho, né, Albert, a gente vai falar de um outro caso também que tem ganhado bastante repercussão aí nas redes sociais, que é de um estupro, de um possível estupro que teria acontecido aqui em Três Lagoas. Exatamente, Ana. No final de semana foi muito movimentado nas redes sociais, né, no caso Júlia Rosa. Então, daqui a pouquinho a gente vai trazer alguns detalhes, né, do que aconteceu aí durante essa semana. Ela que ficou internada durante cinco dias. Portanto, final de semana nas redes sociais foi bem movimentada. Daqui a pouquinho a gente conta em detalhes toda essa história.